Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, temos um anúncio muito grande da Microsoft e a gente tem que entender o que que isso vai significar daqui pra frente, porque isso aqui é grande demais, tá? E tem a ver com o Xbox Game Pass, tá ligado? Game Pass, aquele serviço que você, no Brasil, você vai pagar 30 reais por mês e acessar uma biblioteca de jogos de mais de 100 jogos pra você jogar à vontade. E preste atenção na declaração da Microsoft sobre o Xbox Game Pass e a novidade, que pra mim é um ponto de virada muito grande no que a Microsoft está querendo pra games no futuro, preste atenção, o Phil Spencer quer não sou isso. Hoje estamos entusiasmados por anunciar planos para uma grande expansão do Xbox Game Pass, que sublinha nossa dedicação em entregar aos fãs o melhor serviço de videojogos por sobrescrição. A partir de agora, planejamos lançar todos os exclusivos do Xbox One do Microsoft Game Studios no Xbox Game Pass no mesmo dia do seu lançamento global. Isso significa que quando Sea of Thieves chegar dia 20 de março, estará disponível para todos os membros do Xbox Game Pass. Esse plano de trazer novos jogos, ao mesmo tempo que chegam às lojas para Xbox Game Pass, inclui jogos Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, que são os exclusivos que eles têm pra esse ano, mas também jogos da Microsoft Game Studios que ainda não foram anunciados, incluindo novas entradas nas nossas maiores franquias, como Halo, Forza e Gears of War no dia de lançamento. Olha, então isso quer dizer o quê? Saiu um jogo da Microsoft, sei lá, saiu no Forza. Se você for assinante do Xbox Game Pass, você já vai ter o Forza. Vamos, eu, assim, eu acho maravilhoso, se for isso mesmo, a gente tem que entender uma coisa. Eu tô bugado com isso, eu tô meio bugado, porque é o seguinte, um jogo sai nos Estados Unidos, eu acho que lá nos Estados Unidos custa 10 dólares o Xbox Game Pass, tá? E você pode chegar agora e ir lá, quero o Xbox Game Pass. Então a minha dúvida é, tá? A minha dúvida é a seguinte, vai sair o Halo em setembro, dia 20 de setembro sai o Halo. Aí dia 5, eu não tenho Xbox Game Pass. Aí dia 5 de setembro eu vou lá, dou 10 dólares, eu tenho 30 reais aqui no Brasil e assino o Xbox Game Pass. Eu vou poder pegar o Halo, que custa nos Estados Unidos 60 dólares, no Brasil 200 reais? Porque se for isso, se for isso, não faz sentido pra ninguém comprar diretamente os jogos exclusivos da Microsoft. Você, é melhor você assinar o Xbox Game Pass, não é? Porque, cês tão entendendo? Então eu acho que isso é estranho. Eu acredito que a Microsoft, e eu acho que o justo, tanto pra, o justo pra Microsoft, seria fazer um período de carência, por exemplo. Ah não, você ganha jogos, mas você tem que tá, você tem que ser assinante do Xbox Game Pass pelo menos por 3 meses, uma coisa assim. Porque senão, cara, tipo, ninguém mais vai, pra que você comprar um jogo na loja se você pode pagar muito mais barato? Muito mais barato, tá ligado? Um jogo que é 200 reais, você pode pagar 30 pra pegar ele. Assim, é maravilhoso pro consumidor. Tomara que seja isso. Mas eu acho que é perigoso, né, pra Microsoft fazer isso. Então, não tem detalhes aqui sobre como vai funcionar essa parada, mas é isso. Vai ter os jogos exclusivos da Microsoft, Microsoft Studios, os que vão lançar agora e os que ainda vão sair, todos vão sair no Xbox Game Pass. Todos. E vão ficar lá, né, nesse, dentro do... E não só, detalhe, não é só isso, né. Assim, olha, olha, isso aí agrega um valor gigante no serviço que já era bom, né. Eu já fiz um review aqui do Xbox Game Pass, onde eu vi os jogos que estão lá e tem muitos jogos bons, jogos caros ainda aqui. Então, o Xbox Game Pass hoje já vale a pena. Mas agora, todos os jogos exclusivos da Microsoft vão sair direto pro Game Pass. Então, tá valendo mais ainda. E se der pra fazer esse esquema de você assinar no mesmo mês que sai o jogo, aí pro brasileiro vai ser uma maravilha, cara. Imagina a tua cabeça pegar Halo 6 e o novo Forza, por aí e tal, e o novo Gears e tudo, por 30 reais. Vamos esperar pra ver se é exatamente isso. Mas se for, galera, vai explodir de assinatura isso aí. Só acho que isso pode prejudicar as vendas normais dos jogos. Porque não faz sentido, na minha opinião. É muito mais fácil assinar o Game Pass do que você comprar o jogo, né. Mas, de qualquer jeito, pra mim, é um acerto da Microsoft novamente. Uma atitude totalmente pró-consumidor. E que eu aplaudo. Que bom que eles estão cada vez mais querendo trazer coisas melhores pra gente. Muito bom mesmo. Bom, galera, o que vocês acham dessa história? Vocês entendem o que eu tô falando aqui? Que é um pouco estranho. Talvez tenha um período de carência e tal. E eles anunciaram também, inclusive, a questão que vai ter... Você vai poder comprar cartões pra comprar o Game Pass. E vai ter agora também a inscrição de seis meses. Que até então, o Xbox Game Pass só podia comprar mês a mês. Agora você vai poder comprar de seis meses. O que entra um pouco aqui na minha lógica de que talvez você tem que ter alguns meses pra poder pegar os jogos assim. Porque senão é mole demais isso aí, né. Ninguém compra mais nada. Porque, eu não sei se falei isso, mas vou deixar claro. O jogo que a Microsoft lançar vai estar no dia do lançamento. Ele vai estar no Xbox Game Pass. Não é pra assim, ah, um ano depois vai... Não. É no dia, mesmo dia do lançamento, vai entrar no Xbox Game Pass pra quem é fascinante. Então, vamos ver. Vamos ver. Vocês acham dessa história, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Um, 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 um... Um, um, um... Obrigado.